Então, item 1, processo 48.500.749.2012.94. Reajuste o tarifário 9 de 2012 da Companhia Energética do Maranhão a vigorar a partir de 28 de agosto de 2012. Diretor relator, doutor André Pepitone. A Companhia Energética do Maranhão, o CEMAR, atende aproximadamente 1,9 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,6 bilhão. Em 28 de agosto de 2011, as tarifas da CEMAR tiveram aumento médio de 13,06%, sendo 7,96% referente ao reajuste tarifário anual econômico e 5,10% relativos aos componentes financeiros pertinentes, correspondendo ao efeito tarifário médio ao consumidor de 7,25%. Em 27 de julho de 2012, a CEMAR protocolou a Carta 78-2012 com o pleito de reajuste tarifário de 6,70%. A ser aplicadas suas tarifas de fornecimento a partir de 28 de agosto de 2012. Em 13 de agosto de 2012, a Superintendência de Regulação Econômica, a SRE, emitiu a nota técnica 282, manifestando-se acerca da aplicação do reajuste tarifário médio de 2012 da CEMAR. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2. Em ambos, a Procuradoria analisou e chancelou as minutas de resolução, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. O reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da CEMAR a partir de 28 de agosto de 2012 é de 6,24%, dos quais 5,63% correspondem ao cálculo econômico e 0,62% referem-se aos componentes financeiros pertinentes a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CEMAR é de 1,75%, conforme ilustra a Tabela 1. Então, da Tabela 1, cabe destacar que o efeito médio na alta tensão é de 4,78%, o efeito médio na baixa tensão e aí atinge o consumidor residencial é de 1% e o efeito médio geral de 1,75%. A diferença entre o reajuste médio calculado em 6,24% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,75% refere-se à saída dos componentes financeiros considerado nas tarifas homologadas no processo de reajuste tarifário de 2011 da CEMAR. O percentual médio do IRT econômico foi de 5,63%, dos quais 3,17% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 2,46% a atualização da parcela B. Na Tabela 2, apresenta-se os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio, com a variação de 2011 a 2012, a participação percentual dos itens de custo da parcela A e da parcela B, na composição do IRT, a distribuição da receita para cobrir os custos de parcela A e de parcela B, e também a contribuição de cada componente financeiro considerado para a formação do índice de reajuste final. Srs. diretores, eu chamo a atenção para os encargos setoriais, que têm uma participação no IRT de menos 2,14%, e o principal efeito é a CCC, também combinado com a RGR. Sobre o transporte, o custo com transporte e energia, o impacto tarifário é de 0,56%, essa é a contribuição na parcela A, e a compra de energia, se revelando o índice de maior potencial, com a variação de 4,75% de contribuição para a elevação da parcela A. Nós temos um reajuste tarifário anual, então, de 5,63%, temos os financeiros, a questão da CVA, os subsídios e outros componentes financeiros, o total dos componentes financeiros representa 0,62%, o reajuste tarifário com financeiros alcança 6,24%, que é o valor do reajuste contemplando os financeiros, e o efeito médio ao consumidor de 1,75%. Os custos da parcela A representam cerca de 56,36% do IRT econômico da concessionária. O incremento desses custos responde por 3,17% do total de 5,63%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da SEMAR. No que se refere aos custos com aquisição de energia, esses impactaram o reposicionamento tarifário em 4,75%, e na tabela 3, a gente detalha a variação dos montantes e o preço de contratos de energia em relação ao último reajuste tarifário. Então, nós temos nas primeiras colunas os montantes em MWh, e nas últimas colunas a tarifa. Percebe-se que houve uma elevação de montante de CCAR de energia nova, que passou, teve um aumento de 37,92% em quantidade, e no que diz respeito ao preço, o CCAR de energia nova teve um aumento de 19,10%. Temos a energia velha, a energia velha que teve uma variação em quantidade praticamente estável, entretanto, no preço, ela passou de ser valorada em 2011 de 86,71%, para ser valorada agora no processo tarifário atual em 97,39%. Destaca-se nesse reajuste que, nesse reajuste, está sendo estimado o custo de aquisição de energia relativo ao montante de reposição da energia velha, sendo esse custo valorado pelo preço médio dos CCARs de energia existente da SEMAR, conforme determina o artigo 7º da Resolução Normativa 421, de novembro de 2010, que sofreu alteração agora, no último dia 26 de junho de 2012, pela Resolução Normativa 496. Dentre os demais custos que compõem a parcela A, sobressai os seguintes itens. No que diz respeito ao encargo setorial, a redução de 21% em relação ao ano anterior contribuiu com a redução de 2,1% no IRT atual. No transporte de energia, o aumento de 8,38% em relação ao ano anterior, contribuindo no IRT atual com 0,56%. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM de 6,67%, subtraída do fator X, que foi definido na revisão tarifária da SEMAR do segundo ciclo, em 1,58%, resultando em um fator de 5,10%. Conforme a Resolução Homologatória 870, de 2009, que divulgou o resultado definitivo da segunda revisão tarifária da SEMAR, foi estabelecido para o atual ciclo tarifário da distribuidora o valor do componente XE em 1,06%. O componente XA do fator X, calculado em cada reajuste tarifário anual, na forma do anexo VI da Resolução Normativa 234, de 31 de outubro de 2006, foi de 0,45%. A aplicação de tais componentes resulta no fator X de 1,58%, como se pode ser depender da tabela 3 apresentada em tela. A seguir, eu apresento os gráficos, senhores diretores, da composição da receita sem tributo e com tributo. Vou me deter ao gráfico 2, que é a composição da receita com tributos. A parcela de distribuição de energia corresponde a 37,1%, a parte da geração 29,1%, custo de transmissão 5,3%, os encargos setoriais respondendo por 5,9%, e os tributos, e aí eu digo ICMS, PIS e COFINS, com representatividade de 22,5%. Portanto, as faturas de energia elétrica emitidas pela SEMAR, após a entrada em vigor do reajuste tarifário de 2012, conterão um percentual de 29,10% a título da compra de energia, que é a remuneração do gerador, 5,3% referente à transmissão, que é o custo da concessionária de transmissão, 37,10% no que diz respeito à distribuição, que é efetivamente o serviço prestado pela SEMAR, e mais 28,4% atinentes aos encargos e aos tributos determinados por lei destinados ao poder público. Na realidade, é 22,5%. Sobre os componentes financeiros, no que diz respeito a estes, eles vão ser recuperados no próximo período tarifário, e se destaca o repasse da sobrecontratação de energia e previsão desse repasse, que responde por impacto de 0,86% na tarifa, o subsídio, a reversão e a previsão relativos à irrigação e aquicultura, a fonte incentivada e a unidade consumidora classificada como baixa renda, com impacto de menos 1,44% nas tarifas da SEMAR, o componente financeiro referente ao cálculo da CVA, com impacto de 0,22%, e os demais componentes financeiros com impacto de 1,59%, com destaque para o déficit do programa de luz para todos, e o ajuste na contabilização do MCSD exposto no ano civil de 2010. A resolução normativa 472, de 2012, ela estabeleceu a metodologia de apuração e custeio da diferença mensal de receita das concessionárias e permissionárias de distribuição, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda, e, de acordo com o disposto nessa resolução, a SEMAR pertence ao Grupo A. Isso significa que ela corresponde às distribuidoras classificadas no ranking de tarifas B1 residencial na posição entre a 1ª e a 45ª maiores tarifas. Nesse sentido, neste IRT não há mais o componente financeiro denominado previsão do subsídio baixa renda, dado que ele vai ser integralmente custeado com recursos da CDE. Então, nos termos do artigo 11 da resolução 472, foi apurado o ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão do subsídio baixa renda concedida no processo de reajuste anterior da SEMAR, no valor negativo atualizado de R$ 72 milhões, aproximadamente, e sua substituição pelos valores definidos, apurados e validados pela SRC de R$ 44 milhões, aproximadamente, já atualizados. O valor final negativo do ajuste compensatório de R$ 28 milhões deverá ser revertido integralmente para a tarifa, o que tem um efeito financeiro de menos 1,65% no IRT. Nós temos aqui a comparação do pleito da empresa de R$ 6,70 e calculado pela NEL, que é o índice de reajuste de R$ 6,24. E as principais diferenças, senhores diretores, são relativas ao valor dos encargos setoriais. A concessionária estimou a maior cota da CCC em R$ 6,8 milhões, a cota da RGR em R$ 9,3 milhões e o encargo de P&D em R$ 2,2 milhões e a previsão do ESS, encargo de energia de reserva, em R$ 10,7 milhões, a menor do que o calculado pela NEL. Também houve diferença nos custos de compra de energia. A concessionária pleiteou R$ 6,7 milhões, a menor. A diferença, que está relacionada principalmente aos leilões de energia nova, modalidade de disponibilidade por envolver parcela variável na composição do valor a ser faturado e pago. Para o cálculo da cobertura tarifária econômica, considerou-se, além da parcela fixa atualizada pelo IPCA, a média móvel dos valores da parcela variável calculada nos últimos 12 meses, tendo como base informações fornecidas pela SRG que levam em consideração a previsão de valores do PLD e o custo variável de geração. As diferenças verificadas serão devidamente contempladas na apuração da CVA Energia no próximo reajuste tarifário. E também temos que os componentes da CVA em processamento. A empresa considerou uma CVA em cargos de R$ 3,27 milhões menor em função de haver separado as compensações do ESS e ERR devidas à recontabilização em outro item financeiro, enquanto a SRE capturou as recontabilizações diretamente na CVA. Na CVA Energia, a empresa considerou um valor de R$ 13 milhões menor que o considerado pela SRE, diferença explicada pelos fatores K calculado pela área técnica que reduzem o valor absoluto da CVA. A empresa considerou fatores K constantes iguais a 1 para a maior parte do período da apuração, o que teve o efeito de ampliar os montantes de energia existentes sujeitos à comparação com a tarifa média dos últimos ERTs, fazendo com que a devolução de valores à tarifa estimada pela empresa fosse maior do que a devida de acordo com as regras vigentes. E por fim, sobressai também aqui os demais componentes financeiros. A empresa presteou R$ 19 milhões a maior, sendo R$ 10 milhões referente ao financeiro os procedentes apenas na revisão tarifária, gastos com o Conselho de Consumidores e Manual do Controle Patrimonial do Setor Elétrico, e R$ 4,7 milhões referentes à apuração do déficit do Programa Luz para Todos, em que a SEMAR considerou um percentual de execução maior que o considerado pela SRE, conforme regulamentos aplicáveis. R$ 6,4 milhões referentes à classificação das recontabilizações do encargo-serviço-sistema e de energia de reserva, e em separada CVA, encargo em menos R$ 1,1 milhão na estimativa de repasse da sobrecontratação solicitada pela empresa. Seriam esses pontos de principais diferença entre o pleito da empresa e o cálculo da ANEL. E destaca-se ainda que, em face de aditivo contratual celebrado em 2010 com a concessionária para assegurar a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, foram também deduzidos componentes financeiros no valor de R$ 10 milhões aproximadamente, que correspondem a 0,62% no IRT médio da concessionária. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0007-49-2012-72, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SEMAR, a partir de 28 de agosto de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,75%, sendo 4,78% para os conectados em alta tensão e 1% para os em baixa tensão, decorrente do IRT médio de 6,24%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer os valores de receita anual referentes, as instalações de conexão de uso exclusivo com as transmissoras e aprovar os valores da cota anual da conta de consumo de combustíveis fósseis dos sistemas isolados, CCC isolado, e a previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu homologar o reajuste tarifário anual da SEMAR. Próximo item.